Conquistar, fazer, o conseguir fazer Fazer mudar também, o conseguir fazer Taser melhor, o conseguir fazer Vou voltar a descobrir, o horizonte Sem limite, vou te dar, o meu amor Vai sentir como te amo, como te quero Sem limite, vou te desejar, vou te completar Cuidou a atenção, nunca pude esquecer Esquecer e vou agora, não, nunca pude fazer Vivo olhar, mas sei, paixão, não sensação Dou a prescrição, minha visão troca Sem limite, vou te dar, o meu amor Vai sentir como te amo, como te quero Sem limite, vou te desejar, vou te completar Não, 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 nunca pude Me que a mente é Marisa No horizonte Sem limite, vou te dar, o meu amor Vai sentir como te amo, como te quero